Música de introdução Oi, eu sou o Lucan e sejam bem vindos de volta ao canal Press Kit Play Oi, e agora estou aqui com mais um vídeo da série Os Contos de Cube World No episódio de hoje galera, nós vamos explorar um pouco mais do novo país que eu acabei de adentrar aqui, estou na cidade aqui E mostrar algumas novidades e vamos tentar encontrar novas quests também Mas antes disso, eu devo lembrar vocês que esta série está sendo patrocinada pela equipe da CDK Brasil Que é uma loja de chaves originais de jogos Então, se algum de vocês que está assistindo o vídeo tem interesse de adquirir uma licença original de Cube World Basta clicar no link que está na descrição do vídeo para ser levado para a página do jogo dentro do site da CDK Brasil Então vamos lá galera, vamos lá Então como vocês já podem ver logo de cara aqui galera, eu estou com um pet novo Sim, eu finalmente consegui aqui um cavalinho para poder andar por aí E na verdade eu tentei conquistar o cavalo apenas para ver se ele com montarela é mais rápido que o Peacock E aparentemente ele parece ser mais rápido mesmo Mas eu não fiz testes mais precisos para ter certeza absoluta Mas aparentemente ele parece ser mais rápido Não sei se é porque ele tem mais pata e pisa mais e aí na impressão por causa do barulho que ele corre mais rápido Mas aparentemente ele parece ser mais rápido sim que o Peacock Bom, de qualquer forma ele não é tão bom de ataque assim como a criatura, como o pássaro né Então uma coisa anula a outra né Na verdade uma coisa compensa a outra Certo, e agora estamos aqui na cidade de Arcor Estamos nas Lands of Arcor, na terra de Angkor E é uma terra com um bioma bem parecido com o do primeiro local da onde eu estive Só que aqui está uma vibe meio outono Tem algumas árvores que estão com as folhas caindo né As folhas no tom alaranjado E também a quantidade de planície aqui parece ser maior Como se fosse uma simulação de campos né Não é bem planície mas é uma coisa menos acidentada do que no outro bioma Bom, como faz tempo que eu não apareço em cidades Eu vou aproveitar que estou nessa cidade aqui E vou vender as tranqueiras que eu tenho Vou ver quais itens que eu posso craftar que serão interessantes Para o Mano Tenebrus que agora tem o cavalo irado É um cavalo normal na verdade E aí então, aí quando tiver amanhecido também, quando tiver tudo certo A gente vai começar a explorar esse país aqui E a procurar novas aventuras, novas quests, novas batalhas Para ver o quão bom está meu mago né Será que você está forte Mano Tenebrus? Ou será que você está zoado a ele hein Vai saber, vai saber Beleza, então eu vou para o shopping Deixa eu contar o shopping, shopping, shopping Deve estar aqui perto O shopping deve estar aqui perto Eu vou vender algumas tranqueiras, vou equipar algumas outras E já volto com o vídeo normalmente Pronto galera, já fiz minhas pesquisas Aqui comprei o que tinha de bom para comprar E eu vi que eu tenho dois crafts legais para fazer aqui De equipamentos mais fortes Primeira coisa, eu tenho que fazer um sapato Vamos fazer o tecido aqui É aqui que faz tecido? Não, não é, é na roda Na roda fiadeira Será que é aqui ó? Zaz Vamos fazer todo o máximo de tecido que eu posso fazer Que dá uma grande quantidade Vamos fazer agora a mágica da edição Para que isso daqui passe em uma velocidade mais rápida Ok, eu não consigo fazer mais tecido Porque eu já estou no meu limite de 50 tecidos 50 silk Warners Warners Silkers Tá ligado? Nas inglês Que é assim que nós fala Vamos lá então Para a fiadeira aqui Na teceleira Sei lá qual é o nome dessas paradas E vamos fazer o sapatinho roxo aqui É o sapato? Não, são gloves Lucas Isso não é só sapato Isso daqui são gloves São luvas Então vamos fazer essas luvas aqui Que são luvas bem interessantes Bem fortes Que são pelo menos melhores do que a minha Então Vamos lá Está feita a mágica Vamos equipar as gloves novas Pressionando a tecla Que eu sempre esqueço Aquela tecla lá A tecla B Boa, Lucan B de boa, Lucan Nós equipamos aqui a luva nova Vocês podem ver que eu troquei de home Troquei de roupa aqui Coloquei um que é mais forte Já vendi o outro antigo O outro era mais bonito Era vermelho Mas infelizmente eu tive que fazer a troca E agora também eu tenho que fazer uma ferramenta de madeira Aqui Eu tenho que fazer um ande novo Um ande mais forte Uma varinha mais forte Temos primeiro que processar a madeira Acho que é aqui que a gente processa Eu estou estranhando O modelo De desenho Das coisas aqui Mas como é uma varinha diferente Os modelos 3D Das Das ferramentas que a gente usa Aparentemente Teve alterações Você não tem certeza Porque vocês estão ligados Que minha memória É da hora Minha memória é muito boa É muito da hora Então vamos lá Processar a madeira Primeiramente Cadê a madeira 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 Certo É isso aqui O que eu tenho que fazer Acho que é isso aqui Vamos lá Está tudo processado Beleza E agora a gente vem aqui Para a mesa de trabalho Mesa de trabalho Qual que é a mesa de trabalho Essa daqui Boa E aqui a gente pode fazer A varinha Que vai ser mais poderosa Eu acho que essa varinha aqui Né Essa é a varinha Essa daqui É o Wildwood Woodstief Tá tudo enrolado Tudo enrolado Mas parece que vai ser melhor Vamos fazê-la Basta clicar nela E Realizando aqui A feitiçaria Do marceneiro Tenebrus Boa Tenebrus Então vamos aqui Passar a nova varinha E vamos sair daí Atrás de novas aventuras Né Luca Mas pressione o botão certo Por favor Essa daqui é a nova varinha Tunadona das trevas Ai meu Deus Essa daqui é o Andy Não é a varinha Lucan Se eu pulo Caramba Eu fiz um negócio errado Parabéns Lucan Com grátis Vamos ver agora Essa daqui Lucan Que você tinha que fazer Essa daqui Deixa eu ver se era essa mesmo Vamos fazer a comparação Para ficar mais certo Ô Marceneiro Tá ruim O negócio aí Vamos lá Equipa de nova Que você desequipou Que era essa daqui E aí você compara Com a outra Eu sabia que a diferença Não era de dois pontos Era de um ponto só Porque era essa daqui Que eu tinha que ter feito Era o Worm Wood Wendy Essa daqui é mais forte Certo Lucan Não faz besteira de novo Ok Essa daqui você tem que fazer E pronto Só deixa a dobradinha Na de baixo Não é safe também Tá É varinha Que eu tenho que fazer Boa Agora o Equipo Vamos testar Agora sim Então vamos subir no cavalo E vamos sair calmo Colgando por aí A procura de novas aventuras E vamos ver aqui no mapa Qual é o melhor lugar Aqui O lugar pelo menos Mais próximo Aqui com uma aventura Que seja do meu nível Geralmente essas aventuras Que tem uma espadinha Cruzada aqui São aventuras Que eu possa me divertir Com elas Então eu vou correndo aqui Para o sul Até chegar Nessa Nesse local Aqui Nesse local Nessa situação aqui E vamos ver Se vai ser uma quest legal Divertida Mortífera Ou infecciosa O que eu tô falando Eu não sei Mas vamos lá Faz parte do canal Faz parte Do gameplay do Lucan Falar coisas sem sentidos E também faz parte Você ficar correndo Contra a parede Que nem um idiota Ai meu Deus Vamos lá Lucan Corre lá Veja só galera Já tô podendo observar O nome da dungeon É o Narrow Valley E o último vale Que eu estive passando Não foi um lugar muito legal Espero que esse Narrow Valley Seja um lugar Mais assim Propício Para boas aventuras Não quero apoiar muito Eu não quero morrer Eu só quero lutar Pela minha honra Bom Chegamos aqui E já viemos com O alerta de dungeon Ali na direita Defender Hunter E Narrow Valley Narrow Valley Bom Ali tem uns tomates Brigando Uns beterrabas Não sei Vamos dar uma olhada O que tá rolando ali Talvez ali já tenha Alguns inimigos Dessa região E a gente vai descobrir Se eles são fortes demais Ou são um pouco fortes Liga a barreira Lucan Boa E vamos para o combate Mas eu acho Que aparentemente Que talvez Essas Beterrabas Não faziam parte do Valley Tem uma criatura estranha ali O que é aquilo ali cara É um Rockling Eu nunca enfeitei uma criatura dessas Vamos começar a enfeitar agora Beleza O HP dele nem vai embora Será que ele é o boss Já da parada Você é o Hunter Cara Eu não sei se ele é o Hunter Mas ele é bem Forte Bem forte Mesmo Vamos reativar aqui Minha barreira de mana Ele encrencou com o cavalo Ele encrencou com o cavalo Ele é forte cara Ele é forte Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai 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 Tá perigoso Tá perigoso Porcaria galera Porcaria É sempre assim né Lucan Cuidado que ele é muito rápido Vamos para a caverna Que aquele não vai te achar Se esconde na caverna Lucan Ai 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 O morcego O morcego segue Bom E o cara de pedra Tá vindo atrás E não tem fim a caverna Quer dizer A caverna tem fim A caverna A caverna É um bico sem saída Lucan Corre Porcaria Vamos ativar o escuro de novo Tem um morcego vacilando Me perseguindo aqui Que nem um maluco O cavalo deve ter virado farofa já Coitado do cavalo É Na verdade não Ele tá por aí o cavalo Cavalo cadê você Me ajuda rapaz Ai Pé de pano Tá sumindo o pé de pano Mas vamos lá né Vamos continuar correndo 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 Até a criatura de pedra Me esquecer Ok Todo mundo esqueceu de mim Não tem criatura de pedra Não tem beterraba Não tem morcego Nem cavalo Correndo atrás de mim Tudo Sussa Tudo tranquilo Droga Eu quero meu cavalo de volta Bom Eu começo a imaginar Que aquilo lá é o hunter Da região Porque eu não estou encontrando Muitos mobs Aqui nessa região Só tem cebolas E beterrabas E Coal rings Que tipo de vegetal Que é você Tem umas bruxas Baratuxas ali Vão atacar elas Mas as bruxas são perigosas Porque elas tem tipo Um ataque laser cabuloso Que eu não sei o que é exatamente Que é um raio laser verde Que atravessa seu personagem E simplesmente faz aquele estrago Bonito Simpático E doloroso Que mata Muito simplesmente Fácil né Olha lá Olha as bruxas Olha 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 Ativa a barreira Lucan Ativa a barreira Boa As bruxas ainda estão te atacando E você caiu Você foi derrubado Lucan Vamos correr mais um pouco Vamos fugir mais um pouco Que é o que você sabe fazer Lucan De melhor Sua habilidade Infalível Deixa eu matar esse Vegetal obscuro aqui Que não dropou nada Vamos ativar a barreira Ah Certo Foi esse laser Foi esse laser Que eu falei pra vocês Que quando é lançado Simplesmente Dizima o oponente Pouquíssimas foram As vezes que eu consegui Escapar esse ataque Leso galera Foi bem complicado mesmo É A única vez que eu consegui Foi complicado né Estou aqui no meio do vale Pode ver que a quantidade De vegetais vivos aqui É bem grande Então eu acredito Que realmente o ruler Dessa região Não é um orc Ou não é um lizard Do meio Ou outra criatura Do gênero E sim É Aquele Homem pedra Que estava tentando Me agredir Mas que não tem Um ataque tão mortífero Como o daquelas Bruxas malignas Lançadoras de lasers verdes E agora O que que eu faço Jogo O que que eu faço Tá Vamos pressionar o M aqui Para ver se mostra A localização do ruler É Não está mostrando A localização do ruler Então vamos correr Mais para o meio do vale Para ver se a gente encontra Alguma coisa Ou se a gente reencontra Aquele Mano Pedregulho Que talvez Pode ser O grande Inimigo Dessa região Tem alguém brigando Lá na frente Eu vejo o círculo de fogo Eu vejo o círculo de fogo E vejo O rabanete gigante Vindo me atacar Adeus O rabanete Vamos ativar o escudo Eu vi alguém brigando Por aqui Opa Opa Tem muito vegetal aqui Galera Caramba Tem os caras aqui Que eles podem acabar Me ajudando Vamos Entrar na vibe Aqui dos caras Dos apoio aqui Dos partners E aí Beleza Opa Tranquilo Ajuda os caras Beleza Lucão Beleza Beleza E aí Tranquilo Dá pra vocês Dar uma força Ali Meu Ei Dona Mormoria Mormoria Eu lembro de você Eu acho que Eu já andei Pelo seu cemitério Ótimo Vamos lá Vamos dar uma ajuda Vamos pra lá Tem o boss Pra enfeitar lá Vou empurrando eles Galera Vou empurrando eles Que uma hora A gente chega lá Vamos lá Vamos lá Que deve ter o boss Pra lá Aê Você é minha Eu vou te levar Comigo Mormoria Mormoria Sai batendo no que Mormoria Ô Ô Zulu Você pode ir embora Tá Pode deixar que A Mormoria Eu cuido Vamos Mormoria Mormoria Vamos lá Mormoria Caramba Galera Eu não acredito Que eu tô fazendo isso Vamos lá Eu vou empurrar o NPC Até onde eu consigo Mas eu acho que eu não vou ter paciência Pra levantar o NPC Pela montanha Não Não vai dar muito certo Isso não Vem comigo NPC Ajuda Mormoria Vem por bem Mormoria Mormoria Tô falando com você Não vai brigar com o pessoal Não Mormoria Vamos Mormoria Temos um desafio Pra enfrentar Lá Mormoria Vem comigo Eu não quero ser mais For Lever Arone Nossa Eu inverti o R pelo L Mas tá tudo certo Síndrome do Cebolinha Do avesso For Lever Arone Seja você também Vamos embora Fazer o que Vamos ter que ir sozinho Viu cavalinho Vamos ter que ir sozinho Tem uma Ei Aquele ali é o Huller Essa Mega Cebola Que é o Huller Esse Mega Rabanete Ai meu Deus Encontrei o Huller Sem querer Droga Se eu soubesse que ele estava tão perto Eu me esforçaria um pouco mais Pra trazer A Mormoria Pra cá Aquela Esquelética Sensual Beleza Vamos matar essa criatura logo Que já tá Complicadas as coisas Nossa Meu cavalo só levou uma porradinha É Ele caiu fácil Mas o HP dele É daqueles que vai demorar Centenas De anos Pra acabar Droga Vamos tentando né Fazer o que Estamos aí pra brincar Com os desafios Super empolgantes Correr de um rabanete É algo que eu sempre sonhei Da minha vida Eita O que aconteceu aqui Foi o lag Foi o bug Foi o Sei lá o que foi Ativa o escudo E vamos lá né Lucan Ataca Simplesmente ataca Não tem conversa Vai ter que Ser no grosso mesmo Olha o tanto de rabanete Bônus que apareceu aqui Ai meu Deus E apareceu a cebolinha também Ai Ai vegetais Deixa eu te ser agressivos Vamos somar na poção E agora tentar derrubar O rabanete Beleza Derrubou E agora vai ser Aquelas lutas épicas Que demoram centenas E milhares de anos Tentando enfrentar O rabanete lendário Aqui Já que a mormória Não quis me ajudar Droga Meu HP não ia embora Eu nem reparando Meu HP estava indo embora E nem estava reparando Eu precisava achar uma pedra A pedra consegue auxiliar Mais ou menos Na ajuda da batalha né Tudo bem Para de me acertar Criatura Ele é mais rápido do que eu Não vai Tá roubando Boa Lucan Derrubou o oponente E foi lá seus 10% De HP só até então Ai meu Deus do céu Vamos lá para mais uma Ender Race Batalística aqui Eu acabei acertando Os Kormlings Que estavam ali no fundo né Então vamos deixar A batalha um pouco mais emocionante né Que legal né Lucan Um monte de bicho Para matar agora Ainda bem que eu derrubei O boss né Beleza E já matei Um monte de Kormlings Vamos pegar aqui Algumas coisas Que eles droparam Beleza O cavalo matou o outro ali Beleza Valeu o cavalo Pela força Cavalinho Tem alguém brigando aqui Me ajuda Me ajuda vocês Você voltou Você voltou Mormoria Você voltou Para me salvar Tá vendo Ela voltou Para me salvar galera Ela é demais Mormoria é demais Cara Vem Mormoria Me ajuda Agora tem que ficar esperto galera Para dar suporte Para eles né Eu tenho que ficar Esperto para dar o suporte Porque eu posso recuperar o HP deles Mas não vai ser algo tão fácil assim né Vamos lá Vamos lá Lucan Vamos lá Vamos lá Lucan Agora voltou a Mormoria Voltou a Mormoria Voltou o Zulu também Mas que se importa Deixa o Zulu morrer Não deixa ela no Lucan Não Não Recuperou o HP da Mormoria Boa Lucan Recuperou o HP da Mormoria Droga Recuperou o HP da Mormoria de novo Boa Lucan Boa Deixa a Mormoria em paz Deixa a Mormoria em paz Sua criatura maligna Droga Ele não para de atacar a Mormoria Vamos recuperar o HP dela de novo Vai Mormoria Força a Mormoria Eu acredito em você Droga Apareceu uma cebolinha maligna Das trevas aqui Ela quer atacar É a Mormoria É a Mormoria É a Mormoria É a Mormoria Tá precisando de segue Não Ele matou a Mormoria Ele matou a Mormoria Matou Matou Maldita 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 do inferno Que droga Matou a minha amiga O Zulu podia ter morrido Mas a Mormoria não Mormoria Que droga Galera Que droga Morreu com o HP aqui Droga A Mormoria Morreu Ela já era morta né Tecnicamente falando Mas ela morreu Droga Rabanete Você vai pagar caro por isso Rabanete Você vai pagar caro por isso Seu Rabanete Maldito Ai meu Deus Eu vou sair com você Vai 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 Chegou o Rabanete Maligno do inferno Que raiva que eu tenho Desse Rabanete Você matou a Mormoria Meu Eu não acredito Ele matou a Mormoria Minha amiga Companheira Rabanete resolveu Fazer aquele buff Que eu não sei pra que serve Mas vamos tentar Interromper essa magia Essa feitiçaria pura né Essa coisa macabra Pois é Ele vai matar o cavalo Rabanete Eles estão com o soldado Antes da Mormoria galera Pelo menos o HP da criatura Tá nos 50% Mas Isso não representa muita coisa Porque a gente tem muita coisa Pra fazer ainda A gente se bosa Tem um louco caminho A ser trilhado Fica aparecendo aqui Os cojuvantes Pra ajudar né Pra dar aquela Aquile ar de dificuldade né Droga Sai fora seu bicho Meu cavalo já morreu Ele nem renasceu direito Coitado Bota a barreira no que E corre Bota a barreira e corre Isso agora você pode voltar Com ataque Derruba essa maldição Boa no can Agora você tem que derrubar o gigante Derruba o gigante Derruba o rabanete gigante Rabanete maldito Chegou uma galera pra ajudar Chega aí galerinha Galerinha dá um helps aí Galerinha dá um helps aí Galera orc Galera orc Dá uma força aí Vamos se vingar Vamos se vingar deles Agora eu quero ver Agora eu quero ver esse maldito Fazer graça Ai agora eu quero ver você matar todo mundo Eu quero ver se você aguenta agora Sua porcaria de boss maldito De HP infinito Vamos ver se você aguenta agora Vamos ver Vamos ver se você aguenta Seu maldito Meu Deus ele matou o cavalo Tudo bem Foi um cavalo De boa Tranquilo Aguenta essa Aguenta essa Rabanete maldito Aguenta Tá vendo Somos todos amigos da mormória Estamos nos vingando Seu maldito Estamos nos vingando Estamos nos vingando Morra rabanete Maldito Matei Finalmente galera Consegui Foi Oh my heart Obrigado galera Valeu Kutara Valeu Uraca E valeu Orchak Muito obrigado a todos vocês Ajudaram a trazer Este sonho Este ideal Para a realidade Consegui me vingar Beleza galera Beleza E de quebra Eu acho que eu já passei de nível Foi isso que aconteceu Foi isso que aconteceu Vamos verificar com calma Com destreza Com sabedoria E foi isso mesmo Agora eu posso adicionar Mais dois pontos de skills E agora eu vou adicionar Em uma magia Numa feitiço Numa maracubaca louca Aqui Que vai ser Nesse teleport Eu não conheço a magia Então vamos colocar um ponto aqui Coloco mais um Ou não Ele só diminuiu o Kudal E como eu não sei então Se diminuir ou obitar o Kudal Deste feitiço É bom ou não Porque eu não testei ainda Então vou aguardar esse ponto Para utilizar na velocidade do pet Porque é sempre bom Ter um cavalo mais veloz Ágil, bonito e simpático Learn E vamos lá utilizar Minha magia nova Que é o teletransporte Teletransporte Como será que funciona hein Eu estou olhando para frente O uso já era É assim Vamos ver se eu apareci Em cima da rocha A gente tem que sonhar alto né galera Eu sei que eu nunca vou aparecer ali em cima O teletransporte não vai ser tão forte assim né Mas a gente tem que sonhar alto né Senão Não vai dar certo Nossa Que belo movimento hein jovem Caramba Realmente É um teletransporte muito eficaz hein Muito eficaz Deixa eu só verificar uma coisa Conforme a gente faz o primeiro No teletransporte A gente vai mais longe Aparentemente Aparentemente Pelo menos o nível 1 Para o nível 2 não A única coisa que vai fazer É diminuir O tempo de cooldown O tempo de cooldown É É um teletransporte Birradinho né Uma coisinha assim Bem lentinha Não foi Tão surpreendente assim não Vamos senhor cavalo Vamos embora Vamos embora Para uma nova aventura E vamos ver o que a gente encontra aqui mais né Eu só não espero Encontrar mais tristezas Para o Mano Tenebrus O Mano Tenebrus Não merece sofrer Ele não pode ter amigos Porque quando se tem amizades Neste mundo Esse é um mundo cruel Esse é um mundo Onde as amizades São engolidas Por criaturas leguminosas Influenciadas Por espíritos do inferno Então Tem que tomar cuidado Tem muito vegetal aqui né Mas vamos embora Vamos tentar ir embora É Deixando essas abobrinhas É Rabanetes e pepinos De lado Vamos embora Vamos ver a próxima aventura Não 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 Para de tocar ovelha Para de tocar ovelha cara Putz Eu fui salvar a ovelha E terminei de matar a coitada Tá vendo o que você me fez fazer Você me fez matar a ovelha cara Droga viu Que bicho maligno Tá agredindo a coitada da ovelha A ovelha não fez nada pra ele Caí aqui no rio Olha tem uma vaca submarina aqui Meu Deus do céu O que tá acontecendo agora Aí a vaca Beleza Você é uma vaca Ou peixe boi Eu já fiz essa piada Mas foi em outra série Então tá valendo Uhul Beleza Lucan O que que eu faço com essa vaca Em submarina Eu vou deixar ela viva Vai O peixe boi do Minecraft Eu matei né A vaca boi Vamos deixar essa Não A vaca peixe Peixe vaca Ah vocês entenderam Essa daí eu vou deixar viva né Eu tenho barco né Luca Vamos usar o barco Larga o cavalo aí Tchau cavalo Eu não preciso mais de você Eu não preciso desse cavalo Vacilão aí Esse cavalo aí Ele não é maneiro Que nem meu bote Certo Certo Vamos embora A gente não precisa dele Porque a gente Acabou o rio Acabou o rio Volta cavalo Cavalo Acabou o rio Não dá pra usar o barco aqui mais E tem bicho aqui Me ajuda cavalo Ai caramba Desculpa O cavalo tá brincando Volta cavalo Caramba Ele tá lá longe ainda Coitado Tá brincando o cavalo Tá brincando Pode voltar Ai 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 Vai demorar Enquanto isso Vamos matando os insetos Que estão aqui O cavalo voltou Matei os insetos E agora sim A gente pode ir embora Desculpa cavalo Tá só brincando Só tá fazendo o teste De fidelidade com você Pra ver se você era fiel Se no momento Assim de desespero meu Acabasse trocando você pelo barco Talvez assim Eu queria ver se você é capaz De voltar pra mim Se você é uma pessoa fiel É Não sei Esses bagulho aí Olha só Mois na cara branca Pelos zebuns do mal Belzebuns do mal Não podemos brincar Com os mois belzebuns do mal Vamos embora E vamos ver no mapa Não adianta eu ficar andando Aleatoriamente Sem saber pra onde tô indo Temos que ir pra direção De uma aventura E tem uma aventura aqui Bem longe Bem longe Bem longe Mas vou caminhando Ela tá no sul do oeste Vejam só que tem moscas varejeiras No deserto do Saara Tentando me atacar Muito bom Muito bom Não é do deserto do Saara É moscas africanas Que eu queria falar Mas saiu do deserto do Saara Por que será? Porque é tudo o mesmo continente? Pode ser Pode ser Agora cala a boca Vamos embora Vamos embora Ô cavalo Você não sabe escalar comigo Não, velho Vambora Bem galera Cheguei aqui Na nova área Me parece ser uma área Muito perigosa Cadê? Cadê o alarme do negócio? Chegar perto E blá Ali ó Defend the hunter Em Lugogar Valley Estamos no vale De Lugogar E aqui temos algumas criaturas Do tipo Mais um Ou seja São criaturas mais fortes São orcas Mais poderosas Que o de costume Então vamos tentar Não entrar em conflito Diretamente Contra essas criaturas E vamos tentar Encontrar logo O ruler Dessa região Tomara que ele seja Um cara mais amigável Mas como eu não sou Um cara muito sortudo A chance de vir Um cara realmente complicado De se matar É bem grande Veja só que vale Realmente bonito Gostei dessa parte Do cenário Realmente É um landscape Bem bonito Simpático Ó o cavalo Vai apanhar Sai daí cara Cadê o ruler do vale? Vamos Dar um zã Aqui O ruler deve estar Ali naquela sombra Ali naquela área sombria Vamos lá Lugan Vamos lá De forma sem deixar Seus inimigos Te perceber Isso Começou muito bem Seus inimigos Não vão repararem Alguém despencando De uma árvore E caindo O ruler era pra estar Por aqui mais ou menos É isso? Vamos ligar o mapa rapidinho Aqui Não Ele está pra aquela direção Ali Lugan Ai Alguém me achou Porcaria Porcaria Alguém me achou Droga 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 Ai vai ter um milhão De pessoas me perseguindo Agora Vai ficar difícil Vai ficar à toa As coisas vão Ficar É muito louca Nunca corre caramba Ai apareceu o ruler O ruler é um ogro O ruler é um ogro Não é um ogro É uma orca É uma orca Uma porca Uma jorca Tem 700 milhões de criaturas Atrás de mim É Estava querendo demais Sobreviver É tudo isso aí Vamos tentar fazer Mais uma investida Aqui Porque eu sou teiboso E mesmo aparentemente Sem ter chance nenhuma Eu vou tentar voltar Para o centro Calma bicho Eu acabei de renascer Nossa que sacanagem Eu acabei de voltar à vida Cara Esse cara já me mata Puta Puta Eu morri Tudo bem Eu vou de novo Porque eu sou mais do que teiboso Tá O ruler está ali Naquela direção ali A gente tem que tentar Atrair o ruler Para uma direção Onde a gente consegue Enfeitar ele Coloquei a armor E agora A gente vai tentar Enfeitar o ruler Junto do ogro Vamos tentar acertar o ruler Sem acertar o ogro Não vai dar muito certo Né Luca Vamos lá É Não deu certo Vamos atacar com tudo De uma vez Boa Luca Tem outro ogro Meu Deus Tem um milhão de ogro Não mas O HP desse ogro Está indo rápido O HP desse ogro Está indo rápido Isso é legal Isso é legal Vai sair a magia louca Daí Luca Toma cuidado Nossa Tá tudo bem Tudo bem Não vai ser tão complicas Assim Não vai ser tão complicas Assim eu acho Não tem armadura Para ativar O cara mandou Ativar Ai Acertou Malditinho Malditinho Que? Dá uma poção Dá uma poção Luca Boa Luca Boa Luca Ai 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 Olha Meu martelota Meu Deus do céu Derruba essa orca Tem mais gente Me encontrando Né Para piorar As situations Que já não é da boa Que já não é da boa Desvocando vários feitiços mágicos Aqui Meu Deus O que é isso que está acontecendo Se o terremoto Vou morrer pelo menos um ogro Vai para ficar as coisas mais relax As coisas não querem ficar relax Só uma poção Luca Que senão você vai ver o relax No meio da sua fuça Nossa senhora Eu acho que eu derrubei um ogro Beleza Vamos tentar matar o cara do bumerangue agora Não vai dar certo essa batalha Eu estou insistindo Numa luta perdida Você está insistindo numa coisa Complicadíssima De vencer Ai O cavalo nasce para morrer Com esse ogro maldito aí O cavalo não vai conseguir ter uma boa performance Tomando outra poção Luca Ativando o escudo Correndo que nem o maluco Boa Deu um bom o ogro Ogro Vou morrer Ai meu Deus É meu HP Ah Devagar Luca Quase Poção 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 Quase morri de novo Quase de novo Bata esse ogro pelo menos Luca Garante pelo menos um pouco de XP Ai XP Garante um pouco de XP Aperto 1 e recupero o HP Matei mais um ogro Pelo menos um XP está garantido Droga meu Tem esses Tem o mago Tem o O cara que está atacando o bumerangue Que nem o louco aí Tem só as galera ruim aí Querendo acabar com a minha pessoa Realmente difícil Vamos lá Luca Vamos lá Usar mais uma poção Está acabando até as poções Galera Caramba Ai meu Deus Os bichos não querem me deixar vivo Mas nem ferrando Não tem jeito Eu vou acabar falecendo Faleci Eu morri Já era uma vez Mas é isso aí galera Não tem como batalhar aqui Esse vídeo também já deve estar ficando longo Pacas Então eu vou dar uma encerrada No vídeo por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Dessa aventura Cadê meu cavalo? Cavalo Cadê você cavalo? Eu não sei Ah apareceu o cavalo Vambora cavalo Vamos sair na fuga maluca Aqui eu sou piloto de fuga rapaz Aqui é CJ mano Aqui eu subo as montanhas Com os passos Beleza Então é isso galera Se vocês puderem me ajudar Com a divulgação Eu conto com o joinha Então é isso galera Se vocês puderem me ajudar Com a divulgação Eu conto com o joinha de vocês Se vocês puderem me ajudar Mais ainda Eu conto então Com o compartilhamento Nas redes sociais E é isso galera Muito obrigado Por ter um novo vídeo aqui Um abraço a todos E mata Este Orca Esta orca né É isso ai Então beleza Valeu E fui Eu fui Vejo tem um grupo De pequenos Camponeses Assassinos Corre Lucan Corre Lucan Meu Deus Eu estou no cavalo fantasma Que bizarro galera Ih eu to afutuando Vambora Bandeiro Eu e meu cavalo fantasma Será que vai me lembrar Daquele coelho fantasma Também né Então vou embora Lucan Vou embora Lucan e seu cavalo Super veloz Ele voltou Tá vendo Voltou o cavalo Voltou Droga Eu queria meu cavalo fantasma De volta Olha Tem uma Abobrinha gigante Brigando ali Vamos ver o que tem aqui Vamos participar da treta Vamos participar da treta Pegar a experiência pra mim Vamos participar da treta Pegar a experiência pra mim Boa Lucan Pegou a experiência E ele vai pegar o espírito De alguma coisa aqui O espírito do rabanete Eu peguei o espírito Um cubo Mas eu não pude ver direito Qual era o cubo Porque passou muito rápido Droga Mas é isso ai galera Valeu Eu fui Me estendi mais do que devia Nesse final Que estranho esse coelho aqui Me dá um beijo Coelho Dá um beijo O beijo me matou Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Coelho Corre Corre Tem algum bicho em algum lugar Corre Luca Corre Que que é isso aqui Que que tá rolando Caramba não De novo não Sai daqui Eu não quero ver bicho mais O que que eu faço No jogo Amanheceu o dia Estou aqui E agora sim galera Agora sim a gente vai poder Explorar o meu mapa A procura De uma vila NPC Não Porcaria Agora sim a gente vai poder E agora sim a gente vai poder